Olá, vamos falar um pouco sobre a educação física no contexto da educação de jovens e adultos e a educação no campo. A disciplina da educação física faz parte da grade curricular na educação básica, nas duas modalidades de ensino. É necessário que, a partir da contribuição dos autores da área, nós possamos pensar uma educação física adequada às necessidades dos sujeitos que participam da educação de jovens e adultos e da educação no campo. Tendo como referência as concepções críticas da educação física, nós podemos pensar num trabalho diferenciado e adequado às demandas e peculiaridades dos sujeitos que participam dessas modalidades de ensino. A abordagem crítico-emancipatória e a abordagem crítico-superadora possibilitam pensarmos, então, nas demandas e problematizar as situações vivenciadas por esses sujeitos em suas realidades e em seus determinados contextos. O autor, Eleanor Cus, da concepção crítico-emancipatória, propõe que trabalhemos com a educação física a partir do diálogo e da emancipação dos sujeitos. Essa concepção possibilita que todas as atividades propostas pelos profissionais da educação física sejam problematizadas e a gente possibilita a compreensão da cultura corporal de cada indivíduo em cada contexto a partir de sua própria realidade. Então, os conteúdos da educação física são trabalhados a partir dos movimentos que fazem parte da grade curricular, da técnica estabelecida, a partir da cultura elaborada, de uma forma com que o aluno compreenda-se enquanto ser em movimento e possa também entender e compreender as razões e motivos que fundamentam a sua própria cultura corporal. Então, Eleanor Cus propõe que, a partir desta avaliação das experiências desses alunos, das condições, do que compreendem, da sua relação com o corpo e dos ambientes aonde vivem, o professor de educação física, então, possui elementos para traçar seu planejamento. O planejamento da educação física deve ser feito considerando as diferentes faixas etárias, as necessidades dos indivíduos que participam dessas duas modalidades de ensino, tanto o eixo quanto a educação do campo, pensando sempre em problematizar, estabelecer diálogos, discussões, o reconhecimento do movimento, o reconhecimento da sua própria cultura corporal. Como o homem se utiliza, como ele compreende esse corpo, que a ele pertence, que, segundo Eleanor Cunz, é ele mesmo, qual é a sua relação. Nos mais variados contextos, nos momentos de trabalho e nos momentos de lazer. Então, essa concepção crítica emancipatória vai permitir com que o professor visualize e entenda seu planejamento de uma forma específica para os determinados alunos nessas determinadas modalidades de ensino, a partir de si mesmo estabelecendo de diálogos e a compreensão do seu estar no mundo ou em movimento. Por outro lado, nós temos a concepção crítica emancipatória, tendo como referência os autores, como Walter Brasch, Carmen Lúcia Soares, Elizabeth Varjal, que possibilitam, então, problematizar as questões da educação física, dos jogos, dos esportes, dos ginásticas, danças e lutas, a partir das questões sociais, das questões rotineiras do dia a dia, das questões políticas e econômicas que envolvem a rotina e envolvem a história de vida desses sujeitos que participam das modalidades de ensino. A sugestão dos autores é, então, que, a partir dos contextos, das realidades sociais, das experiências dos alunos, o professor elabore um planejamento que o aluno possa criticar os movimentos realizados nas atividades físicas a partir da cultura, da moda, da mídia, das demandas sociais, da luta pelos direitos e que os alunos se compreendam enquanto cidadãos dentro de uma sociedade regulada e democrática de forma que o homem, enquanto se move, é um homem que vive coletivamente e constrói a sua própria história de vida. Eleanor Kunz, com a crítica emancipatória, Walter Brach, com a crítica superadora, estabelecem elementos para que os alunos dessas modalidades de ensino, assim como toda a educação básica, e compreendam que o seu estar, o estar do sujeito no mundo não é o estar isolado, é um estar presente junto com uma coletividade de sujeitos em determinados contextos, com determinadas realidades que precisam ser compreendidas, refletidas, à luz da educação física e dos conteúdos da educação física, os quais possibilitam esse indivíduo compreender-se, enquanto ser em movimento, enquanto ser de uma coletividade. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto